No começo, eu quero Suas mãos curavam cedo O tempo inteiro O céu não acorda A Mayara Rodrigues, a Mara, a Presta Deus abençoe, você é humilde A Emily, acho que vocês estão em Curitiba Deus abençoe Mais um louvor Dá uma Deus abençoe Noemi Trindade Pastor Ismael da Luz Do bairro Macopa Deus abençoe, meu querido Não foi dormir até agora? Deus abençoe Edson Araújo Deus abençoe, Edson Araújo Daiane Ferreira, paz do Senhor Louvores abençoados, é verdade Nós estamos sem sono, estamos em férias Temos muito de folga amanhã Aproveitamos para cantar esses louvores Para Deus falar através dos louvores Com todos vocês, tá bom, meus queridos? Mais um? Não sei se não for amor Se você esquecer a letra, tinha que me ajudar Vamos fazer o 30 Nascer de novo? É mesmo? Nascer de novo, acho que é a minha maior Gerson Lima Da Duplos Irmãos Lima Deus abençoe Adão Bernardes De lá de Figueira Irmão da Fátima Bernardes Ah, não é? Deus abençoe, meu querido Irmão Adão Minha vida Minha vida Vem? É, não sei não Minha vida Deus abençoe Mais um Quer encerrar? É, ela falou Aquele seu terra seca Vai estar acendendo? É mesmo Acho que é do da Mar, né? Olha lá quem apareceu ali da Ana Dá um tchauzinho Pastor Antônio Correia É teu tio Pastor Antônio de Natingui Município de Ortigueira Abraço Saúde e paz Eu não vou botar café em dó Você sabe? Vou atrás de você, tio Eu sei ele Mas eu não lembro Essa stuff Eu não Sou um caminho Sou um caminho Não é? Vamos só trabalhar Sou um caminho Uma semente caindo Sou teu sonho Sou um marido Sou um caminho Para cantar Eu sou tão sofrido Porque nunca tive amor Se uma semente caindo Dentro de mim Se não germina É porque sou dura demais Você é uma seca Perdão A minha samba O olho A minha samba Tudo tem flores e jasmin Sou um terra seca Endurecida Preciso água Preciso vida Esta semente em mim Se tratar a terra seca Ela pode produzir Sou terra seca Endurecida Preciso água Preciso água Preciso vida Esta semente em mim Tem que florir Se tratar a terra seca Ela pode produzir A semente é a palavra de Deus A semente é a palavra de Deus Plantada no coração duro demais E a ilusão da vida envolveu E a semente morreu E ninguém ficou jamais Se a semente da penha do caminho Tiver carinho de quem semeia com amor Coração duro Coração duro Foi cultivado Tomando Todo cuidado Ele dará a produção Sou terra seca Endurecida Preciso água Preciso vida Esta semente em mim Tem que florir Se tratar a terra seca Ela pode produzir Sou terra seca Endurecida Preciso água Preciso vida Esta semente em mim Tem que florir Se tratar a terra seca Ela pode produzir O que o senhor Antônio falou ali? Muito bom Saudade É um sentido antigo, né? Por isso que estamos esquecendo a letra É 1991 Eu esqueci o nome A Dayane tinha 4 aninhos Quando este louvor foi lançado Qual que é o outro? Capetinho? Capetinho? Não sei Ou da Dalvinha Isso aí Você lembra? Isso aí Você lembra desse? Então vai lá Agora uma homenagem Ah, a Dalvinha é minha amiga Não sei se Cantora Dalvinha Lacour Homenagem a você Esse louvor Eu creio que é do lançamento Lágrima Parece que é Lágrima do crente Eu tenho disco vinil lá em casa, grandão Discão O bolachão Homenagem então para a cantora Dalvinha Lacour Diretamente lá de Pinhais Região metropolitana De Curitiba Capital de todos os paranaenses Quem que está ali agora? É Reni Costa Tua prima? Reni? Reni Costa Prima da Nil, né Reni? Não Dá um positivo esse futebol É Davi Davi Marins Davizão Davizão lá de Curitiba Do Jardim Paranaense Davi do Jardim Paranaense É o Davi do Jardim? É o Davi O pai dele é Marins também Saudade de você Davi É do Jardim? É do Jardim Paranaense Ex-Jardim Paranaense Ex-Jardim Paranaense Vamos dar uma passadinha semana que vem lá Se Deus quiser Vamos congregar com os irmãos lá Dar uns gritos lá Uns glórias Vamos lá então É uma homenagem à cantora Dalvinha Lacour Eu também É Eu estou fazendo a segunda para as duas primeiras Poderoso Vai lá Saíste deixando-me da minha igreja De teu lugar vazio Todas lágrimas que já chorei por ti Oh meu filho Lembra o quanto eu te fiz feliz Quando comigo estava Um momento de angústia te livre E você se alegrava Filho Não fui eu quem esqueci De ti Saíste sem de mim se despedir Fazendo novamente eu por ti chorar E agora Te encontras tão sozinho Sem auxílio Mas hoje te perdoa Oh meu filho Pode ser os braços de quem tanto Só te amou Ei Davi Grande abraço pra você Eu estou a te esperar Paulo Moraes Um abraço meu querido Conversar contigo Traz de amor quero dizer Volta meu filho Novamente darei tudo o que me deixe Pra ver você feliz Eu parei de ti Um vaso transbordante Como sempre quis Filho Não fui eu quem esqueci De ti Saíste sem de mim se despedir Fazendo novamente eu por ti chorar E agora Te encontras tão sozinho Sem auxílio Mas hoje te perdoa Oh meu filho Pode ser os braços de quem tanto Só te amou Bote aos braços de quem tanto Só te amou Abraço cantora da Alvinha Paulo Moraes Abraço meu querido O Davi lá tá mandando um abraço pra nós E é ele mesmo É Davizão velho Guitarrista do Jardim Paranense Da década de 90 hein Davi 96, 97 Não leva em quantos erros do violão irmão Tô aprendendo Faz 20 anos que tô aprendendo Por isso que eu tô aqui na frente Quando ninguém vê a nota que ela tá pegando A quarta que ela tá pegando Mais um antigo Paulo Moraes é o meu vizinho lá Trabalha no preparo de solo né Paulo Deus abençoe você e tua família meu querido Teus filhos Tá bom? Tá morando pra você Por você aliás Deus abençoe meu querido Pode ser que eu tô que vai dar Você sabe? Eu vou Vai pro rosto? Eu vou É Davi lá palminha Palminha pra você também Davi Você merece Vai lá A ovelha desgarrada Bem longe do pastor Deixou o seu rebanho Do aprisco se ausentou Eu vou procurar a ovelha Que fugiu do seu redim Por certa ela está com fome Ferida e tremendo de feio Vem cá ovelha amada Por ti eu já chorei Andava te procurando Agora te encontrei Vou curar suas feridas O óleo já preparei Volte para o seu rebanho E obedece a voz de Deus A ovelha comovida Seguiu o bom pastor Estava arrependida Daquilo que praticou Voltou para o seu rebanho Com dedicação e amor Esquenta e recebida E recebida de alegria Ela então chorou Vem cá ovelha amada Por ti eu já chorei Andava te procurando Agora te encontrei Vou curar suas feridas Vou curar suas feridas O óleo já preparei Volte para o seu rebanho E obedece a voz de Deus Essa eu fui na carreira Vamos ver o que falaram ali esposa O Paulo Moraes Nossa vizinha lá do Jardim Itália Um abraço para vocês Meu amigão Muito lindo mesmo Esses louvores Deus abençoe meu Paulo E o Davi Marinhos Aí vai um pedido Aí agora pronto Começando a ficar estreito Das antigas Trinta peças de prata Não sei Sabia mais o que O que a Noemi está falando A Noemi não dá para levar em conta Esse hino É meu E da mãe KKK Vai lá Trinta peças de prata Ah lá está Trinta peças de prata É da matrindade Da armaria Irmão Trinta peças de prata Você não fica devendo Não sabe? Você não sabe Os pedacinhos Daí não vai dar certo Ah não vai dar certo Mas vamos cantar o outro Então E vamos encerrar Meus irmãos Aqui são tudo crentes Pertinho Aqui nós estamos cantando baixinho Nós estamos dando Meio Cinquenta por cento Da nossa voz Se for cantar Eu sou livre Estamos segurando Estão percebendo? Estão percebendo Estão percebendo Estão percebendo Estão percebendo Vai lá Dos antigos O da Dalvima Ela tem Esse tinha Onde vai cantar Com a esposa Canil Ajuda aí irmão Estou falando aí Deixa eu resplendor só agora Ah é Não sei se não for agora Que altura A mina Também A mina Também Esse é antigo então Pra tentar colocar aí Trinta pedra de prata Ô Davi Tem caído nesse louvor aí Pai do céu Não sabia nem a letra E a letra também Agora meu celular Tá gravando ali Tava fazendo a live Não podia achar ali E ele tem uma muda de tom Você é doutor nisso aí É uma muda de tom Sabendo o destino aqui Estava sol e ferido No golpo da Para dar sua vida por mim Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isto não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor O Davi tá falando que você tá com medo das caídas O que? O Davi falou É verdade O irmão tá pedindo cantar uma olhada da obra Mesmo na morte Lembrou-se Do ladrão Que ao seu lado Estava Com amor E ternura Falou-lhe Ao paraíso Comigo Irá Se isto Não for amor O oceano Secou Não há Estrelas Do céu As andorinhas Não voam mais Se isto Não for amor O céu Não é Real Tudo perde O valor Se isto Não for Amor Meu amigo Eu lembro Eu não era evangélico Nós íamos jogar futebol Veja bem E nós via a igreja Mas eu conheci muitos irmãos De lá na época Deus abençoe Moraes Paulo Moraes Da Dalvin Lembraram-me algum Daquela época Do BNLP Noemi 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 Eu terminei este aqui As flores Desabrocha Gaspar Do BNLP Do BNLP Do BNLP 90 anos atrás Viu Da Dalvin Desse meu lançamento Não Eu não lembro Só esse Não é Nós fizemos uma homenagem Só com isso Só com isso Desculpa Olha lá o que O Davi está falando É bom ouvir Vocês Meus amigos Fiquem na paz Amém irmão Fica à vontade Já deu sono Vai dormir? Com muita conversa Com muita conversa Com pouco louvor Então tá bom Então tá bom Davi Abraço Saudade a você Meu querido Manda teu endereço Que se ela dá uma passadinha Ao menos eu vejo você lá Eu não deu azadinha não Tomar uma Coca-Cola Com limão e gelo Na férias pode Tomei controlando Na férias pode Você e tua família Acabou aí irmão Boa noite Eu vou cantar o último Esse é antigo Vamos ver se vocês vão me ajudar Minha tia sumiu Saiu de cena Maior que a areia Temos a pedra Maior que a pedra Temos os montes Maior que os montes As cordilheiras além Maior que tu porém Não há ninguém Não há ninguém Não há ninguém Maior que tu meu Deus Não há ninguém Não há ninguém Que se compare a ti Não há no mundo Ou no céu azul também Maior que tu porém Não há ninguém Não há ninguém Maior que a lua Temos a terra Maior que a terra Temos o sol Temos o sol Maior que o sol Maior que o sol Maior que tu meu Deus 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 Não há ninguém Não há ninguém Que se compare a ti Não há ninguém Ou no céu azul também Maior que o sol Temos o sol Maior que a criação Temos o sol Amém, maior que o homem, vemos os anjos, maior que os anjos, arcanjo e querubis, maior que tu, porém, não há ninguém. Não há ninguém maior que tu, meu Deus, não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo ou no céu azul também, maior que tu, porém, não há ninguém. Amém. Amém.